Solenidade mais discreta, sem alarde. Foi assim a posse da vice-prefeita de Porá, Maísa Cunha, em uma sala da Câmara de Vereadores, fora do plenário, com poucos presentes e sem convites. E de nada adiantou a pressão de secretários municipais e advogados ligados ao prefeito afastado, Nasso Itam Leite, que queriam que a posse fosse marcada para a próxima quinta-feira. Então, por mais que levantaram pressões, oposições, em desfavor à posse, para que o Poder Executivo continuasse com serviços de ação continuada e com serviços de críticas públicas, prevaleceu a legalidade. Maísa garante que tem um perfil de gestão diferente do prefeito afastado. O meu perfil, eu penso que é o mesmo seu, de muitos outros que estão aí nos ouvindo, que é um perfil empático, da gente sempre colocar no lugar do outro para nós tomarmos decisões. Mas também decisões que venham a atender os princípios da moralidade, da eficiência, da dignidade. E assim eu posso te dizer, que é possível construir uma gestão de forma técnica e humana simultaneamente. O que a nova prefeita também repudia é a violência contra a mulher e conta que sofreu violência política, inclusive do ex-prefeito. Não é fácil para nós, mulheres, estarmos neste cenário político e sermos respeitadas como merecemos. Então, eu sou vítima, sim, de violência política, onde eu não tive oportunidade de voz, eu não tive oportunidade de expressão, eu não tive oportunidade de participar, pelo menos como ouvinte, do planejamento e da execução do plano de governo atual. Na Soitã, Leite está preso após tentar matar a ex-mulher e o namorado dela com vários tiros. Ele invadiu a casa da ex-companheira, que escapou por pouco. O prefeito afastado ainda tentou apagar provas do crime, furtando um aparelho de gravação das câmeras de segurança. Na Soitã, se entregou à polícia após ficar foragido por uma semana. A nova prefeita adianta que vai trocar todo o primeiro escalão e que 80% deles será formado por mulheres. Disse ainda que vai analisar os cargos de segundo escalão. Maísa quer estreitar as relações com os vereadores da base de Na Soitã, Leite. Só lembrando que uma comissão especial de inquérito de impeachment já foi aberta contra o ex-prefeito. Maísa Natural de Porá trabalhou muitos anos como assistente social. Esse é o primeiro mandato dela e é a primeira vez que ela ingressa num cargo político. A Soitã A Soitã Tchau.